E agora no nosso bloco falando de moda, nós vamos falar de moda em casa, é isso mesmo A Louvre disponibiliza um delivery super bacana, que vem até a nossa casa Olha isso aqui, vamos ver o que que veio nesse delivery Gente, aqui, ah não, roupa de festa, olha essas roupas gente Ai, olha o capricho das meninas Bom, deixa eu explicar pra vocês primeiro porque que veio roupa de festa Porque as meninas me passaram um whatsapp e me contaram que todos os vestidos da linha de festa Todos estão por 10 vezes de R$ 99,90 Bom, aí eu pedi pra elas me mandarem, né? Bom, deixa eu acionar aqui, gente, porque o fundo aqui da nossa TV tem o Instagram da Louvre Que a gente já já vai falar dele Bom, 10 vezes de R$ 99,90 É hora de aproveitar essa oportunidade A gente não vai ficar em casa pra sempre As festas vão acontecer Fim de ano logo mais chega Repleto de formaturas Os casamentos chegam, os aniversários, as grandes festas Por 10 vezes de R$ 99,90 É o momento E diz que tá... Gente, olha isso Ah, eu já sei Isso aqui é um corcelê Olha que coisa linda Bordado Isso é uma grande tendência, gente Com uma saia Meu Deus Ah, tô mostrando o lado contrário Olha essa saia Olha que coisa linda de roupa Gente, imagina uma roupa dessa Por 10 vezes de R$ 99,90 Gente, olha esse Ah, eu amo esses vestidos curtos de festa Eles são os vestidos lindíssimos Que dá pra qualquer situação Sabe aquela situação assim que você não sabe o que fazer? Um curto bordado cai super bem Desde uma balada bacana Até um casamento chique Enfim, são os curtos Por 10 vezes de R$ 99,90 E sabe como? Na sua casa Delivery É isso mesmo Olha isso Maior capricho As sacolas vêm As meninas entregam pra você Em qualquer um dos telefones Desses WhatsApps que estão aparecendo aqui São todos esses telefones disponíveis pra você É isso mesmo A equipe toda da Louvre Está conectada no WhatsApp Pra fazer a sua sacola Com aquilo que mais tem a sua cara Olha isso Que bacana Bom Duas roupas de festa Que foi o que eu pedi mesmo Eu tinha pedido uma saia Agora vamos ver o que tem aqui Nesta sacola Gente, olha essa sacola Imagina uma sacola dessa Lotada Em casa Olha, vamos ver o que veio Nesta sacola Muito legal, né? Ela tem essas sacolas de tecido E são Ai, olha isso, gente Dá foro É masculino É verdade Eu pedi também umas coisas Pro meu marido Pro meu filho Olha que legal A grande promoção da Louvre Nos vestidos de festa No delivery Qualquer vestido Por 10x de R$99,90 E nas demais peças do casual Tanto o masculino Como o feminino Tudo com 30% de desconto Ah, mas aí eu peço umas peças O delivery chega na minha casa E como é que eu pago? Você paga no cartão de crédito Enfim, as meninas tem um jeito Você paga no cheque Aí é com elas Olha esta blusa Olha que bacana, gente Moletão lindo Nossa, meu marido e meu filho Vão adorar O que mais que tem aqui? Camisetas Olha as camisetas Gente, as camisetas da Fora Olha esse tecido É uma delícia Um algodão A linha de shorts é muito bacana Ei, que nós vamos fazer a festa Hoje aqui em casa, hein? Olha que delícia Pensou? Tudo em casa É um conforto, né? Eu vou falar pra vocês A moda vai pegar, hein? Vai ter gente que vai querer roupa em casa Daqui pra frente Vocês se preparem, meninas Olha isso Quanta coisa legal Nossa, olha essa bermuda, gente Que linda E moletom Deixa eu voltar aqui na nossa tela do Instagram Vamos lá Bom, gente Eu tô vendo aqui Ai, meu Deus Tem muita coisa Tem polo Olha as polos Olha a jeans Gente, essas jeans Elas são muito legais Porque olha aqui Elas têm um estrete Gente Homens Aproveite que muitos homens estão em casa Nunca tem tempo Trabalha, trabalha, trabalha Pois é Agora tem tempo Agora dá pra provar roupa Dá pra curtir Uma boa hora pra fazer uma limpa no guarda-roupa Aquela roupa antiga Que já não tá mais rolando Dá Pega ela Separa pra doação Que eu acho um ato super legal também Super bacana Principalmente nesse momento, né? Tem um monte de gente precisando Vamos lá Vamos reciclar, moçada Olha Essas polos também Algodão Esse algodão da forma É sensacional Bom Tem muita coisa bacana Masculino Os meninos aqui em casa Vão se divertir hoje Lotado de roupa Vou colocar essas roupas aqui Mas eu tô curiosa agora Pra saber O que que veio aqui Das coisas que eu pedi Porque eu pedi umas básicas Gente Olha essas básicas Que lindas 30% de desconto Toda coleção Gente Essa coleção toda É a coleção que acabou de chegar É a coleção de inverno Que acabou de chegar Agora Nossa Olha esse moletom Esse aqui eu vou dar pra minha filha Gente Que ela adora Curte o moletom Vai ir pra escola Ai isso A roupa da Louvre tem isso Gente Ela tem uma qualidade Na hora que você pega no tecido Você vê que é um tecido gostoso Bacana Vamos ver o que mais tem aqui Gente Olha essa leg Ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês Que aí vai uma dica aí Pras mulheres Todas Se arrumem Se arrumar Não significa Estar Com uma roupa Muito chique Se arrumar Significa Colocar uma calça Bacana Assim Com uma blusa Legal Não é porque você está em casa Que você vai ficar de qualquer jeito De maneira alguma Por favor Ai olha isso Gente Olha que lindo Os moletons Cada moletom lindo Gente Deixa eu ver Vamos ver no preço Olha que legal O preço de etiqueta Era 279 Esse aí é 83 reais Não E elas fazem tudo Em 10 vezes Olha isso Não vou fazer 10 de 8 reais Mas olha isso Ai eu amei Gente Quanta coisa Que tem aqui Ai eu abrigo Gente Olha esse abrigo Olha isso É flare Ai gente Esse aqui Vocês ligam lá Pra ver se tem mais Pra vocês Porque esse aqui Eu vou ficar com ele Mas deve ter mais Deixa eu ver Olha isso A calça era 379 Vai pra 265 10 vezes de 26,50 Gente É bom demais Tudo isso em casa Olha Eu tô vendo aqui Que elas estão me mandando No whatsapp Esse link do whatsapp Gente Põe o whatsapp Das meninas aí na tela Anota aí gente Ai gente Não Olha esse aqui Ai meu Deus Olha esse Gente Tá vendo como que dá Pra ficar Olha essa linha Que bárbara Tá vendo como é que dá É isso que eu quero dizer Olha esse abrigo Ah é muito lindo Gente Que coisa linda É isso que eu quero dizer Com esse lance De você estar Bem vestida Bem arrumada Um abrigo bacana Você tá bem vestida Cabelo legal Vai Seca o cabelo Passa o batomzinho Gente Quarentena Em casa É mais uma razão Pra você Você tem tempo Pra se arrumar Se arrume Olha que legal Bom gente Muita coisa bacana Tudo isso Vai pra sua casa Entre em contato Com as meninas E mais Vamos dar uma olhadinha Aqui no Instagram Da Louvre Olha isso Louvre Na hora que você Puser aqui na pesquisa Vamos colocar aqui Louvre Vamos ver como é que aparece Olha lá Louvre Ribeirão Louvre Ribeirão E ai você entra Olha cada abrigo Cada coisa linda Que tem Enfim São muitos produtos Produtos super legais Ah mãe Isso aqui Gracinha Ela faz um monte De stories Tem stories Dentro do Instagram Da Louvre Vocês também Fazem uma conexão Direta com as meninas Todo tempo Gostei disso Gostei daquilo Manda pra casa E aproveitar E aproveitar Essa grande oportunidade Deste momento Que é a oportunidade De você ter Grandes descontos Vamos lá Elas respondem Tudo muito rapidinho Aqui Eu tô aqui Em contato Com a Luciana Acabou de me mandar Aqui um whatsapp Um beijo pra Luciana Um beijo pra Mames Que tá em casa também Então aqui tem Telefone da Flávia Mônica Luciana Camila Mônica Siqueira Priscila Toda a equipe Disponível Pronta pra te atender E o nosso tempo acabou A gente vai ficando Por aqui Lembrando que Se você perdeu algo Ou quer ver de novo É no nosso canal Do Youtube Lelinha Gentil Lá nós temos Todas as matérias postadas Aproveita e se inscreve Quando você estiver inscrito Você recebe Todas as notificações Dos novos vídeos Hoje aqui Nós trouxemos aí Matérias reprisadas Que valeram a pena ver Novamente Eu tenho certeza Outras dicas E mais dicas De como fazer Um bom trabalho Num bom home office Como ter mais produtividade Enfim Dicas Deste momento Em que nós estamos vivendo E a mensagem final Que eu deixo aí Pra vocês É Façam desse momento Um bom momento Aproveite os momentos Que vocês estão em casa Pra curtir Pra fazer aquilo Que há tempos Vocês não conseguiam Pra ter essa conexão Com a família Que é tão importante Não tenham Tem muita gente Que tá numa aflição Num pânico Se acalmem É só um momento Ele vai passar E quando ele passar Eu tenho certeza Que todos nós Eu Você Um mundo Vai voltar Muito diferente Eu acho que O mundo Precisava dessa pausa Do mesmo jeito Que a gente Tem coisas Que trazem Uma certa aflição Eu acho que tem Muita coisa Que a gente Tá revendo No sentido De poder olhar Pra aquilo Que vale a pena Bom A gente fica por aqui Um beijo Grande Grande Pra vocês Uma ótima Semana E sábado Que vem Estamos aqui Novamente Com você Na TV Clube Band Levando o melhor Conteúdo Que eu posso Encontrar Pra você Boa semana Eu não vogumo Poder Eu não буду Eu não falle Teste Eu Eu Eu